Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma atualização sobre o antigo prédio do mercado Okada que está sendo demolido, e como se encontra a obra no momento da filmagem que é 11 de setembro de 2023. A informação que encontre no local vai ser construído uma das lojas Burger King, ficará na rua Parapuã com Lázaro Amâncio de Barros na Brasilândia, que está bem situado nas duas principais vias, de acesso ao bairro tanto de carro como de ônibus. Próximo aos comércios da região como Atacado Roldão, e próximo da futura Estação Brasilândia do metrô Linha Seizune, depois do anúncio que a franquia Mac Donalds estava construindo uma loja na Brasilândia, a franquia Burger, King não ficou para trás e está construindo uma das suas lojas no bairro é um dos grandes comércios chegando ao bairro. Fonte desta informação no portal da Vila Brasilândia no Facebook Fink com essas belas imagens do local e da região. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.